Olá amores, bem vindos a mais um vídeo, vocês viram-me arranjar logo de manhã, hoje é domingo e eu já não vim à feira da minha aldeia, da minha vila na verdade, há muito tempo, a minha mãe ontem pediu-me para eu vir com ela e está a ser super divertido, eu já não vim há mesmo muito tempo e tenho mesmo muitas coisas, eu já não lembrava do quão era fixe vir à feira, muito sinceramente, não sou a ver muita gente da aldeia barra vila que não vê frequentemente, porque eu não saio muito de casa, não é? Não é uma coisa muito positiva, mas é verdade, só saio para caminhar e nem sempre se vê muita gente na rua e além de ter mesmo muitas barracas fixas, eu vou partilhar com vocês a minha vinda à feira, espero que vocês gostem e obviamente vou partilhar o resto do meu domingo porque também já não partilho coisas do meu fim de semana há algum tempo, espero que gostem, como disse, cliquem no gosto, não se esqueçam de subscrever o canal para mais vídeos e vamos feirar, olhem tantas barracas, meu Deus, e os senhores feiram-te a barracas, que giro, não podia deixar de reparar nas minhas... Não podia deixar de reparar na minha mãe e na minha tia, estão as duas de capa, as duas com as mãos sempre juntas e as duas com a mala no braço esquerdo, para além do cabelo ser muito idêntico, elas estão a sério, olhem de costas, parecem gêmeas, muito bom, são as únicas ervilhas que eu gosto, são as de estalar, elas ficam tão boas, são muito boas, muito boas mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Guardam tudo. O que está mais... É isso? Lições. Lições, não guardem roupa que gostam, usem-na, senão ela passa de moda, deixa de se usar e depois fica assim, roupa antiga e nova. É que a tia ainda o enche mais que eu. Sim, mas os ombros já não se usam nada disso, isso já é... Parece um casaco que és doce e iria investir num concerto. Não queres pôr para o grupo de teatro? Dá para o grupo de teatro? Não dá, não dá que eu já tenho lá muito porra para... Mas casacos, se calhar assim bons, não têm. Viemos aqui ao grupo de teatro, trazer as compras da feira e... Olha, o Fernando chegou. O Fernando chegou. E viemos aqui trazer as compras da feira e viemos ver a sala nova do grupo de teatro. O meu pai já está aqui também. Querendo, estou a barulhar-me toda e está muita coisa a acontecer. Resumindo, o meu pai está aqui no grupo de teatro. Nos dias de feira ele costuma vir ficar aqui para o grupo de teatro porque ele é presidente do grupo de teatro. E eu e minha mãe e Mísia viemos aqui trazer as nossas compras porque, pronto, vamos a pé para casa e assim não vamos carregadas. Mas também queremos ver a sala do teatro que parece que está renovada, está nova, está diferente. Vamos ver. Como é que está? Vocês não viram antes, mas não interessa. Vêem-o depois, como eu, que eu ainda não vi. Parece que antes a sala do grupo de teatro era assim bem cheia de tralha, cheia de roupa velha, cheia de confusão. E estiveram a fazer uma remodelação. Não foi bem. O que é que andaram a fazer? Andámos a fazer. Andámos a limpar aquilo que estava lá a mais. E estiveram também a montar um roupeiro. Fizeram um roupeiro à medida para lá. E não sei se vocês sabem, mas até aos meus 18 anos, enquanto eu morava no Conselho de Mafra, eu fiz teatro amador e era mesmo giro. Tenho muitas saudades disso. Mas a verdade é que não sinto que tenha muito tempo para me dedicar a teatro. O meu pai já me falou em tempos para fazer parte do grupo, visto que ele é presidente até da associação e que precisam sempre de pessoas. Mas, não sei, nunca me senti com vontade de voltar. Apesar de ter saudades também. Há mais um tempo. É estranho. Mas olhem só o palco. Aqui, o teatro. E agora vamos conhecer a cena nova, que eu ainda não vi. A sala nova, onde eles se reúnem. Ai, que bem! Ai, que roupeiro tão grande! Hum, muito bem! A parte do escritório. Aqui alguns cartazes de teatro e peças que já fizeram. E aí, quem é que vai vai fazer? Uma hora que vai fazer a cena? É o nome do escritório. Quem é o chão que vai ficar de pão? Aqui fica a entrada do palco, do outro lado. Esta cena é mesmo fixe. Mas eu estava para uma parte a pitar, porque estou a falar com o Fernando e com o Lili. E é isto! Que giro! E eu precisava de algumas obras, mas é isto, amores. A minha mãe e a minha tia já foram embora e agora estou aqui às pés do Fernando. O Fernando está aqui atrás de mim no banco. Afinal, não vou para a senada na feira. Olá! Afinal, não trouxeste nada na feira, não? Olá! Podes perguntar outra vez? Não, porque eu já sei o que ires dizer. Olá! Que mauzinho! Até não comprei, fui à feira e trouxe-te para tomar um café. Eu já não estava na feira quando me encontraste. Estavas parcialmente na feira. Parcialmente, na periferia da feira. Já não estava próprio no plano. Na periferia! Já estou em casa, amores, e já abri o sol. Acho que dá para perceber pela luz que já está sol. Daqui a nada já vou almoçar. E eu estou aqui a tomar uma fórmula, um suplemento. Então, eu decidi parar um bocadinho a câmera porque eu queria falar com vocês sobre o tema do momento, sobre Conan Osiris. Todas as pessoas têm uma opinião. Eu também tenho uma opinião. E eu gosto de dar opinião sobre estas coisas. Eu lembro-me que ano passado até fiz um vídeo no Facebook. O ano passado ou há dois anos? No Facebook sobre o Salvador. E... Há dois anos, quando o Salvador ganhou a Eurovisão, eu também fiz um comentário, num vlog, alguns sobre isso. Mas... Pronto, resumindo sobre o Salvador. Eu nunca acreditei que ele ganhasse a Eurovisão. Aliás, eu nunca acreditei que nenhuma música alguma vez pudesse chegar aos primeiros lugares na Eurovisão. Eu achava, para dentro de mim, que ia morrer sem ver Portugal vencer a Eurovisão. E mesmo tendo sido cá o ano passado, em Lisboa, a Eurovisão... Parece que ainda não me caiu a ficha. Eu ainda não acredito muito bem. E de vez em quando ainda vou rever os vídeos da Eurovisão de 2017 para tentar assimilar ainda tudo. Porque até hoje, dois anos depois, eu ainda não acredito. Ainda não me caiu totalmente a ficha. E foi mesmo muito emocionante na altura. A música do Salvador Sobral na altura não é a minha favorita de sempre. Acho que de toda a Eurovisão sim, destacou-se mesmo muito. Mas não é um tipo de música que eu adoro. Era boa, era sentimental e realmente conseguiu tocar-me. Mas não era assim, tipo... Estão a perceber? Eu também não sou muito apreciadora de música, como vocês sabem. Portanto, eu também não consigo envolver-me demasiado com música. Portanto, eu não sou super consumidor de música, como vocês muito bem sabem. Agora, quanto ao Conan. Vamos falar disso. Agora, esta coisa lembrou-se de estar sem bateria. Oh, meu Deus, amores. Vocês estão sem bateria? Aguentem-se aí um bocadinho mais firme por uns minutos. Quanto ao Conan. Já tinha ouvido assim uns zumzums sobre a música. Antes, não há muito tempo. Apenas perto da final. É que eu ouvi assim umas cenas. Eu não vejo televisão, eu não ouço rádio. Portanto, eu não ouvia muito falar. Também não vejo muitas notícias online. Eu tento sim isolar-me um pouco. E isso é mau e bom ao mesmo tempo. Mas, quando foi ao festival. Inicia a final. Eu estava a fazer fritas. Eu estava na cozinha com a minha mãe. Eu lembro-me, acho que eu. Sim. Eu estava a cozinhar com a minha mãe. Até partilhei nos stories. E depois, no dia seguinte, eu falei com os meus pais. Perguntei quem é que tinha ganho. Eles não estavam a falar de forma depreciativa. Ok? Os meus pais. Apesar de serem mais velhos. Terem mais de 60 anos. Não estavam a falar de forma depreciativa. Disseram que era música sobre telemóveis. Depois o meu pai disse. Ah, ele tinha assim uma máscara. Estava enfeitado. Com umas coisas para ser umas colheres. Disse isso. E depois a minha mãe complementou e disse. Ah, e depois o moço caiu na dança. E eu assim. Mas, 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 mas. Quedas. Telemóveis. Colheres. O que é isto? O que é que se passa? Não estava a perceber nada. E depois fui ver a música. Fui ver a apresentação da final. Vi. Fiquei com um ar assim tipo. O que é isto? Porque eram tantas camadas de música. Tantos sons. Tantos sentimentos ao mesmo tempo. Aquilo tem tantas camadas. É mesmo essa a palavra. Tem tantas camadas de sonoridades. Que aquilo ficou assim um bocado confuso na minha cabeça. E eu vi outros comentários do tipo. Aquilo era muito confuso. E eu não estava a conseguir assimilar aquilo. Mas ao mesmo tempo era uma música que era hipnótica. O suficiente para me fazer ver até ao fim. Amores. Porque eu não sendo apreciadora de música. Podia ter chegado a meio e desligar. E ah. Nunca saber. Não apreciei. Ou não achei digna da minha atenção. E sair dali. Mas não foi isso. Aquilo chamou mesmo. E cada segundo da música era tão diferente. Que eu fiquei até ao fim. E vi até ao fim. E depois vi outra vez. Para ver melhor. Com mais calma. E cada vez que eu via. As camadas tão confusas na minha cabeça. Começaram a unir-se cada vez mais. E de repente a música ficou uma só. E de repente os sons ficavam um só. E de repente tudo fazia tão sentido. E de repente eu comecei a ficar viciada na música. E de repente eu não conseguia deixar de ouvir. E agora não me sai da cabeça um segundo amor. Eu estou a falar com vocês. E a música está sempre a tocar na minha cabeça. Sem parar. E já está assim há 48 horas. E eu não sei o que é que se passa. O Sr. Conan gosta de lançar feitiços às pessoas. De certeza. Até porque eu vi alguns reacts. E malta estrangeira disse que aquilo era hipnótico. E que ele era tipo uma cena. Tipo um ritual tribal. E talvez seja mesmo porque hipnotizou mesmo. Quanto à letra. Eu não acho que seja nada de especial. Há muita gente que o compara com o António Varações. E sem ver essas comparações. Eu senti logo isso à partida. Porque eu sou ultra fã do António Varações. Gosto muito do António Varações. Eu lembro-me que uma das minhas músicas favoritas do António Varações. É uma música sobre comprimidos. Por isso o António Varações tinha uma cena espetacular. Que era ter um leque de palavras. Para compor as suas músicas. E para fazer as letras das suas músicas. Que as pessoas não estavam habituadas. Sobre comprimidos. Sobre ervas daninhas. Sobre coisas que as pessoas não falam. Portanto uma música sobre telemóveis. Não é nada de especial. No meu entender. E sendo fã do António Varações. Não vi como uma coisa tão extravagante assim. Uma música só sobre telemóveis. E de todas as metáforas que isso envolve. Não achei assim tão esquisito quanto isso. Até porque muita música estrangeira. Tem umas letras horríveis e absurdas. Tão estúpidas. Que vocês nem imaginam. Às vezes. E que são coisas que também ficam no ouvido. Portanto. Quanto a isso. Eu percebo a comparação com o António. Eu mesmo antes de ouvir falar sobre essa comparação. Senti isso. E. Há uma parte da música. Em que ele faz um vibrato. E ele diz uma frase. Ao mesmo tempo que está a fazer esse vibrato. E faz uma volta com a voz. Que é quando ele está no topo das escadas. Que aquilo é. É sério. Eu não consegui ver nada. A não ser António Varações. Espero que não esteja a ofender o Conan. Caso ele algum dia veja isto. Porque realmente. Da forma como eu sou fã do António. Não que ele seja igual. Não estou a dizer que está a imitar. Ou que seja igual. Não é isso. Mas que. Faz lembrar essa energia. Inovadora. Que o António. Transmitia. Entendem. É isso que eu quero. Passar. Mas resumindo. O que é que eu acho da música do Conan. E tudo mais. Acho. Boa. Eu gosto. Eu gosto. Estou viciada na música. E. E gosto. E gosto. De primeira. Não encarei logo com bons olhos. Fiquei. Assim. Tipo. Mas como eu disse. As camadas foram se juntando. E eu fui apreciando cada vez mais. E então. Esta é a minha opinião. Estou a gostar da música. Acho que se vai sair bem na Eurovisão. Pá. Eu. Como nunca acreditei que o Salvador ganhasse até hoje. Ainda não me caiu totalmente a ficha. Pá. Se ele ficar no top 15. Já ficaria extremamente feliz. Se ele ficar no top 10 também. Claro. Ainda mais. E. Eu não faço ideia. Eu acho que é daquele tipo de música que. Ou se vai sair mesmo bem. Ou não. Ou vai ficar. Tipo. Não há forma de ficar muito no meio. Ali. Estão a perceber? Ou é muito fixe. Ou nem sequer passa nas semifinais. Contem-me aí nos comentários o que é que vocês acham das sonoridades. Da música. Porque eu sei que todas as pessoas têm essa opinião. Se vocês detestarem. Também está certo. Se vocês adorarem. Também está certo. Se acham que ele é um gênio. Também está certo. Se acham que ele é maluco. Também está certo. Eu acho que. A nossa boca é para falar. E nós temos que ter a nossa opinião. Desde que seja fundamentada. Não seja assim com. E só vejo isto. Só vejo isto. Acho que é importante. Nós temos a mente aberta. E ao mesmo tempo. Sabermos porque é que não gostamos das coisas. E ter a noção. Da nossa crítica. E porque é que criticamos as coisas. Não é? E eu acho que já falei demais. Desculpem amores. Mas eu queria mesmo dar assim. Um bocadinho de opinião. Porque enfim. Eu gosto. Às vezes. Sabe bem falar sobre estas coisas. Já me desmaquilhei. Tirei assim. O maior. Da maquilhagem. Com desmaquilhante. Já lavei o rosto. Olhem para as minhas olheiras. Eu não gravei assim muito. Durante a tarde. Porque. Fui domingar com o Fernando. E basicamente. Só partilhei um leve take. Muito breve mesmo. De flores que eu vi na rua. Porque fez-me mesmo. Tanto lembrar que. A primavera está mesmo aí. É um passinho. E além disso. Hoje amanheceu. Assim com um nuvoeiro alto. Uma nuvelina. Estranha assim no alto. Mas depois ficou sol. E calor. Então foi mesmo um dia. Muito primaveril. Muito mesmo. Apesar de eu estar com esta roupa. E eu saí de casa. Com um casaco. Mas nem vesti. Porque não foi necessário. Não estava frio para isso. Nem precisava ter saído com uma roupa tão. Grossa. Não é? Gostei de trazer-vos comigo. A feirar. Eu acho que nunca vos tinha trazido. A feira da aldeia. Não é que seja muito interessante. Acho que todas as feiras são iguais. Mas como eu já não ia há tanto tempo. Estava a gravar vlog. Decidi partilhar com vocês. O que é que vocês andaram a fazer no fim de semana. Contem-me tudo. Uma coisa que eu vos queria contar. Este perfume. Eu mostrei num vídeo recente de compras. Perfumadas. Digamos assim. E eu mostrei que tinha comprado este perfume da Hugo Boss. Olhem. A minha embalagem é tão linda. É o decente. Isto está torto. Assim. É o decente da Hugo Boss. E ele cheira bastante bem. Mas tem um cheiro bem suave. É intenso. Mas é suave ao mesmo tempo. Eu não sei bem explicar. Usei hoje pela primeira vez. E eu não senti tanto o aroma à minha volta quanto o da Bulgari. Portanto eu vou ter de usar mais algumas vezes. Mas pela primeira vez não fiquei muito impressionada com o perfume. E com a aderência na minha pele. O da Bulgari eu já imaginava que seria melhor na minha pele. Porque eu já tinha usado o outro da mesma marca. Por isso. Enfim. Agora vou continuar a usar mais umas vezes. Para ver como é que ele se sai. É claro que eu vou gastá-lo e vou usá-lo. Mas não fiquei assim muito impressionada pela primeira vez que usei. Se vocês não viram esse vídeo de compras. Eu vou deixar na descrição. Esse vídeo com as compras perfumadas. E outra coisa que está a acontecer comigo. No que toca a beleza. É que me apareceram borbulhas. Amor. Eu já não tinha borbulhas. Assim. Mais de uma. Há muitos meses. Olhem só. Apareceu-me aqui. Duas pequeninas. Apareceu-me aqui uma. Uma. E apareceu-me aqui outra. Tipo. Estranho. Tipo. Eu já não tinha borbulhas há tanto tempo. Agora estou a fazer a minha rotina de skincare. E vou começar a lavar muito bem o rosto. Duas vezes por dia. Até a minha pele ficar super limpinha. E isto sair. Porque pode ser esse problema. Estive a passar agora o tónico. Da. De ordinary. E agora vou passar o serum. Que é. Os retinoides. E antes de dormir. Passo bem no amor. E isto amor. Daqui nada. Vou deitar-me. Vamos começar a semana bem. Vamos começar a semana super descansadas. Ok. Por isso eu vou. Deitar-me cedo ao domingo. Ver se a segunda-feira já começa a bombar. E se já começa a segunda-feira. Super produtiva. E se consigo manter aquilo que disse. Que ia fazer em um dos últimos vídeos. Que é. Focar-me. E a partir de uma certa hora. Descansar e desligar totalmente. Vamos ver se isso é possível. Se eu vou conseguir. Por isso. Amores. Eu acho que me vou despedir de vocês por aqui. Espero que tenham gostado deste vídeo. Espero que tenham gostado deste vlog. Deste. Como é que eu ia dizer. Desta opinião. Eu acho que é fixe. Fazer vídeos assim também. Um pouquinho falados. Contem-me nos comentários. A vossa opinião. Sobre as coisas mostradas. Comentem. Tudo aí em baixo. Vou tentar saber. E é isso amores. Um beijo enorme. E até ao próximo vídeo. Tchau. Tchau.